Se pode servir de estímulo? Eu acho que pode, porque não há uma missão impossível, ok? A probabilidade de nós ganhar... Eu tenho sempre essa curiosidade, perdoem-me, esta é... Mas tenho sempre a curiosidade de perceber como é que estão as casas de apostas, porque eu acho que eles se basam em coisas concretas para chegar às odds e neste momento nós temos 5% de probabilidade de ganhar e 20% de empatar. Isto significa que o restante é a probabilidade que nós temos de perder o jogo, segundo as casas estatísticas. Os dados que refere, obviamente podem servir, porque mesmo os 5% não há uma missão impossível. Pode acontecer, ok? É muito improvável, como dizem estas casas de apostas, mas pode acontecer. E o facto de ter acontecido tão recentemente, perdura, obviamente, na memória dos jogadores. Acho que pode perfeitamente servir de motivação, que é possível fazer alguma coisa e trazer alguma coisa do dragão. Neste momento temos dois jogos até fechar o campeonato e, na verdade, seis jogadores no limite da exclusão por acumulação de cartões amarelos, eu acho que é uma situação, tendo dois jogos e tendo pontos ainda para conquistar, para segurar a nossa posição, eu acho que é uma situação que merece alguma ponderação. Com isto não estou a querer dizer o que vou fazer, nem para um lado, nem para o outro, nem colocá-los, nem retirá-los, nem... Acho que merece uma ponderação que eu já tenho feito, na minha cabeça acho que está claro aquilo que vou fazer, mas acho que a minha cabeça é a única cabeça que sabe o que vai acontecer, porque nem os próprios jogadores neste momento sabem aquilo que me vai na cabeça. Portanto, não posso dizer muito mais do que isto.